O ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius de Carvalho, afirmou que há registro de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui é Juca Simonar, com mais esse boletim de notícias na TV 247. Carvalho confirmou a existência de uma troca de ofícios entre a CGU e o Ministério da Saúde, questionando se Bolsonaro teria recebido uma dose da vacina Janssen no dia 19 de julho de 2021. Ele disse, aspas, esse registro existe, pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar. Agora, a Controladoria investiga se esse registro foi adulterado ou não. Assim, apenas com o registro, não é possível confirmar se Jair Bolsonaro efetivamente se vacinou contra o coronavírus. Os dados indicam que a possível vacinação teria acontecido em um bairro da cidade de São Paulo. O ministro explicou que, a partir de uma denúncia realizada no ano passado, de que haveria adulteração, foi aberta a investigação sobre o assunto no dia 30 de dezembro. Ele destacou, aspas, se há anotações no cartão de vacina dele, do data SUS de que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de reterar informações relativas à sua vacinação. Nossa expectativa é que, com a apuração, a gente descubra se isso realmente aconteceu. Fecha aspas. Ou seja, há um registro, mas ainda não é conclusivo se Jair Bolsonaro de fato se vacinou ou não. A notícia é essa. Lembrando para você compartilhar esse vídeo nas redes sociais, também curtir esse vídeo aqui no YouTube e se inscrever na TV 247, se ainda não for inscrito. Ainda você pode se tornar membro, assim você contribui mensalmente, ajudando a TV 247 a crescer, aumentar o seu público e assim fortalecer a imprensa alternativa e independente contra o monopólio da imprensa corporativa e golpista. Muito obrigado. Até a próxima.